O Giro de hoje é por Coimbra, um local encantador, considerado o centro cultural e intelectual de Portugal. Mas não pense que ficamos por aqui, ainda temos muito mais para lhe mostrar. Apanhe o leia connosco e eu aposto que não se vai arrepender. O seu Giro começa agora. Com mais de dois mil anos de história, Coimbra é uma das cidades mais antigas do país. É um destino intemporal que inspirou a obra de poetas e escritores aclamados, uma longa tradição de sernatas de fatos, cheias de sentimento e um legado singular de alegres rituais académicos. Dizem que Coimbra se vê apenas em algumas horas, mas para se sentir realmente a sua essência é preciso muito mais. Um local apaixonante, romântico, turístico, recheado de histórias e lendas que encantam quem cá nasceu e quem vem apenas de visita. Carina, nós começamos o nosso Giro aqui com a Câmara Municipal, mesmo atrás de nós. Coimbra é uma cidade universitária, mas é muito mais do que isso também, não é assim? É, é assim. Do meu ponto de vista, e acho que é um ponto de vista mais ou menos generalizado na cidade, o nosso bem mais valioso é, sem dúvida alguma, a nossa Universidade, que agora foi classificada como Património Mundial da Humanidade. Mas, além disso, Coimbra é muito mais do que isso, Coimbra tem muito mais do que para ver e Coimbra tem uma vida intensa nestas ruas da Baixa e, portanto, é marcadamente uma cidade universitária, mas é uma cidade diversa, diversificada, com muita coisa para ver. Vamos agora entrar num dos cafés mais emblemáticos aqui da cidade e provar os famosos doces tradicionais. Vítor, mas falar um bocadinho deste doce, que tem um aspecto maravilhoso. O Crúzio foi um nome que, entre os gerentes do café, levantou algum problema, não foi muito consensual. E porquê Crúzio? Crúzio porque foram os cónugos regrandes que habitavam no Mosteiro de Santa Cruz. Portanto, e voltamos a fazer a ligação da história do Mosteiro de Santa Cruz, da igreja para aquela de Santa Cruz e com o café Santa Cruz. Porquê? Porque isto era uma receita que já era utilizada na altura em que o café Santa Cruz era simultaneamente café e restaurante, até 1974. Portanto, o que nós decidimos foi recuperar algo que já era característico do próprio café, atribuindo-lhe um nome que nos associa naturalmente a toda esta parte histórica aqui da cidade de Coimbra. E eu acho que não vou conseguir resistir à tentação, Vítor, e vou ter mesmo que deliciar, provar este fantástico doce. Vai-me acompanhar? Então, pronto. Acabámos de sair do Café Santa Cruz e estamos na Praça 8 de Maio. Aqui também se encontra a igreja Santa Cruz, hoje Panteão Nacional. Ali dentro estão sepultados o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques e Dom Sancho I. Vamos entrar. Estamos agora a passear na rua principal da Baixa de Coimbra, a rua Ferreira Borges. Esta é uma rua interdita ao trânsito e que tem bastante comércio tradicional. Aqui podemos encontrar também uma das 5 portas da cidade, a porta de Barbacã. E vamos na direção do Arco de Almedina. E depois da doceria chegou a vez de provarmos os pratos típicos aqui da região. E por entre os tradicionais becos aqui de Coimbra, encontramos um restaurante que eu tenho a certeza que nos vai servir muito bem. Aqui ao meu lado eu tenho o Rui e tenho também o Mário, que são donos deste fabuloso restaurante. E antes de começarmos a falar na gastronomia, vamos começar pela decoração, que é bastante caricata. Caricata é original. Eu acho que não me lembro de ver assim em lá, mas isto também tem muitos anos, não é? Agora temos muita sorte porque não gastamos nada da decoração. É verdade, são os clientes que fazem a decoração. O próprio cliente é que faz a decoração. O que é que estes papéis dizem? Dizem gostar da alma na altura do final da refeição. E o final da refeição, digamos, já tem uma pinguinha de vinha em cima ou nem por isso? Também, muitas vezes também, muitas vezes muito. Pronto, e dizem que gostaram, o ambiente, a comida, tudo. É o melhor feedback que se pode ter. Exatamente, eu acho que sim. E fica sempre preservado. Exatamente. E agora vamos passar aqui aos pratos típicos da região que têm um cheirinho fantástico. É assim, temos aqui os ossinhos, que são os nossos tradicionais ossinhos, que é assim, são ossos de porco da parte dos pinhaços, que são cozidinhos e temperados cá à nossa maneira. Rui, mas como é que eu vou comer isto? Ah, não, não é? Faça de conta que está em sua casa. Está bem, então pronto. Depois temos os nossos famosos cogumelos apocalhados, que são feitos, não são feitos sem ser lavados, são feitos com carne de porco, enchido, assim tudo misturado, que é espetacular. Temos também as nossas pinguinhas de escabecha. Depois temos aqui um pratinho que é tradicional do distrito de Coimbra, que é a chanfana. Chanfana, que isto é carne de cabra, velha, assada no forno com vinho tinto. E temos também aqui a nossa tradicional feijoada de javali, que eu adorava-lhe dar... Essa é a que me está a abrir logo o apetite. E que eu adorava-lhe dar o segredo, mas não me dou. Não pode. Não vá a menina abrir algum restaurante e rouba-nos os clientes. E temos também a nossa morcelinha da beira, que também serve como entrada, por exemplo, ou como prato, que é uma morcelinha de sangue, que é grelhada na brasa e é servida com feijão verde também ou grelinhos. Então e agora, para finalizar, será que ainda vamos ter espaço para as sobremesas? Eu acho que sim. Nós temos então a mousse de chocolate e depois tem o famoso vomitado. E chegámos à parte melhor. Que é assim, o vomitado é um doce de amêndoa com ovos, um doce normal. Só que o que tem graça é o nome dele. Meus meninos, eu agora acho que chegou a altura de provar, de degustar estes pratos que têm aqui à minha frente. Dão-me essa permissão? Claro que sim. Então vamos a isso. Vamos lá. E depois de terminar a sua refeição, nem pensem reclamar aqui no Zé Manel dos Ossos. Já de barriguinha cheia continuamos o nosso giro e chegamos ao Largo da Portagem, a Praça Central da cidade de Coimbra, mesmo junto ao Rio Mondego e à Ponte Santa Clara. O nome deste Largo deve-se ao facto de antigamente serem cobrados impostos sobre as mercadorias que chegavam à cidade vindas do Sul. Meu amor, isto é para sempre, cura para a vida, para a vida, para os males de toda a gente. Mas não me deixe, mas não me deixe, mas não me deixe sozinho a sonhar. Uma dica que eu lhe dou é que deve conhecer Coimbra com curtas e longas caminhadas. Neste momento chegámos à Praça do Comércio. Aqui podemos encontrar a Igreja de Santiago, a Igreja de São Bartolomeu e até o antigo Hospital Real. E sabe que antigamente já se chegaram a realizar corridas de touros, autos de fé e até o mercado da cidade aqui nesta praça. Não pense que já viu tudo. Até agora demos-lhe apenas um cheirinho daquilo que pode contemplar em Coimbra. Vamos continuar o nosso giro e acabamos de uma forma bem divertida. Fique connosco. Já a seguir vamos dar um giro à Quinta das Lágrimas. Um lugar que guarda consigo uma história ao estilo de Romeu e Julieta.